Aplausos Para sentir essa presença gloriosa que eu estou sentindo Sabe o que é você passar o dia todo e Deus não falar nada com você? Mas quando eu cheguei, que eu me ajoelhei ali O Senhor me deu uma palavra Porque eu sempre peço ao Senhor que quando eu vou louvar Ele me deu uma palavra antes E foi o mover que Ele fez agora Eu vou estar lendo aqui em Filipenses Filipenses 3, do 4 adiante Que você possa meditar nessa palavra Que possa verdadeiramente tocar o teu coração Como se fosse o sopro do Espírito Santo agindo sobre a tua vida Movendo O Senhor falou que vai ter batismo com o Espírito Santo No meio dessa campanha O Senhor Ele vai te renovar Ele vai trabalhar em você de dentro pra fora Então não espere nada acontecer por fora Porque vai começar de dentro pra fora É como o mover do Espírito Santo Para que você venha tocar no altar do Senhor Aleluia Aleluia Regozijai-vos sempre no Senhor Outra vez digo Regozijai-vos Seja a vossa equidade notória a todos os homens Perto está o Senhor Não estais inquietos por coisa alguma Antes das vossas petições Seja em tudo conhecida Diante de Deus Pela oração e súplica com ação de graça E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará os nossos corações Os nossos pensamentos em Cristo Jesus Conto a mais irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto E tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude Se há algum louvor Nisso pensai O que também aprendeste Recebeste E ouviste E viste em mim Isto fazei E o Deus de paz Será convosco Aleluia Tudo que é amável Tudo que é puro Aprazível Não aos olhos do homem Mas é aos olhos do Senhor Jesus Então em tudo isso Pensai Como está o altar Como tem agido Perante o altar Do Senhor Tem cumprido com o que você prometeu Ao Senhor Buscai primeiro as coisas do alto Que as demais coisas Serão serão acrescentadas Serão acrescentadas Amém Eu gostaria de pedir a todos Para ficar em pé neste momento Para adorar ao Senhor E sentir a presença dele Porque os olhos do Senhor Porque os olhos do Senhor já estão sobre a casa Aleluia Toca no altar do Senhor Nesta noite Deixa ele tocar o teu coração E mover com o Espírito Santo Fecha os olhos neste momento Não olha pra mim Porque nada é sobre mim Mas é sobre Deus Aleluia O que adianta ter o corpo E não se movimentar O que adianta ter ouvidos O que adianta ter os olhos E não enxergar Nesta tua porta A boca A boca E não respirar Eu entendi Em nome de Deus Orei por tu entrar Oh meu Deus Se movimentar Sobra o coração É muito forte O toque de seu pão É que não provoca E não caminhar Oh meu Deus E quem consegue ter Esse poder Se ele não quiser Aparecer Mas é o povo É que tem que bem O nosso Deus Estão E ele está aqui Tem glória dele aqui Enchendo dele aqui Não olha pra mim O que adianta ter ouvidos O que adianta ter E tudo que adianta ter Está sendo Nosso amigo Deus que eu adoro Ele está aqui Tem glória dele aqui Não tem que cair Não foi tanta mentira E não se encontrar E eu rei o eterno E não me conversar O que adianta ter O que adianta ter E não respirar Esse é o nome de Deus No rei morto está O meu Deus Se em movimento A sombra-vos não É muito forte O toque de suas mãos É que dá para ouvir O que adianta ter O que adianta ter Se ele não quiser Aparecer Mas não vou O que adianta ter O nosso Deus Está E ele está aqui Tem glória dele aqui O cheiro dele aqui Com a roupa pra quando Tô pra não dar E tudo que é mentira está sendo Tô subindo o Deus que eu adoro Ele está aqui Tem glória dele aqui Tá alto em que cair Proveço a tua mentira e não se dobrar E eu frequentei Eu me confetava Que posso Eu me contei 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 E ele está aqui, lembora dele aqui, enxerga dele aqui Sua razão pra quando o sol não dá E tudo que é mentira está sendo construído na sua aluna Ele está aqui, lembora dele aqui, mal tem que cair Tão cantando a mentira e não se não dá E eu reconhecer, ele é o único especial E só o meu Senhor da terra do céu E eu reconhecer, ele é o único especial E eu reconhecer, ele é o único especial E eu reconhecer, ele é o único especial Aleluia, Aleluia, Aleluia Não há outro além desse Deus Vamos pra Bíblia, vamos